Que tal ouvir os raps do FUT nas plataformas digitais? Link na descrição Dá pra vencer? É a Marta Pode estender o tapete vermelho Faz por merecer? É a Marta Sempre ela vai ser orgulho brasileiro Pode estender o tapete Abram alas que a The Best tá passando com seu futebol de gala A Marta Vieira da Silva, nome de pequenininha A menina de Alagoas hoje atende por rainha Joga 10 e veste a braçadeira Com a raça de quem no sertão trabalhava de carroceira Copas do mundo, ela é a maior artilheira Tem mais gols do que Pelé pela seleção brasileira Por onde passa ela faz fãs Marta é a única mulher no hall da fama do Maracanã Mas não foi fácil no início Só quem é mulher sabe dizer o quanto a trajetória é mais difícil Solta pra vencer? É a Marta Pode estender o tapete vermelho Faz por merecer? É a Marta Sempre ela vai ser orgulho brasileiro Futebol é pra mulher e pra quem mais quiser Quem pensa contra é um atrasado andando de ré Seis prêmios de melhor do mundo, aí mané O braço ainda não é hexa Mas a Marta já é ré Empoderada, destemida, ela representa O sonho da menina que preconceitos enfrenta Treinava com os meninos, queria ser jogadora Além de crack, hoje na ONU ela é embaixadora A canhoteira é braba, olha a precisão na falta O drible que executa deixa a rival de maca E aquele gol de placa contra as americanas Fazer isso na semi de copa é coisa desumana É vontade de vencer com o dom e o brilho no olhar É o mesmo brilho que desperta em quem vê-la jogar Mais que um orgulho brasileiro na moral É orgulho pras mulheres, é um orgulho mundial Vai! Pronta pra vencer, é a Marta Pode estender, o tapete vermelho Faz por merecer, é a Marta Sempre ela vai ser, orgulho brasileiro É a Marta O tapete vermelho É a Marta Orgulho brasileiro É, hum, é o que estou acontecendo É, hum A Marta É a Marta É, hum É, hum É a Marta É a Marta É o que está acontecendo É, hum É, hum É, hum